Galera, o Grolli pode ter sido responsável pela morte dos pais do Jiren, você sabia dessa? Tô falando rapaz, isso é sério? Você ficou curioso, não ficou? Com certeza, por isso você tá aqui nesse vídeo, vamos ver. Ei Nerd Trunks, Peter aqui, eu sei, eu sei que vocês devem estar pensando assim Caramba, dessa vez o Peter foi longe demais, ele deve estar usando alguma erva muito forte Calma lá seu mequetrefe, deixa eu me explicar primeiro, tu nem te esperou molhar o bico cara, espera um pouquinho A culpa desse vídeo é de vocês Tá falando comigo? Muita gente me flodando, né, no direct lá do Instagram Falando, Peter, aconteceu isso, ele matou, o Broly matou os pais do Jiren Eu tô falando, Peter, acredita em mim, Peter, eu vou te matar se eu não fizer essa teoria Pô, eu tô aqui fazendo pra vocês Não, não, ele tem toda a razão Olha cara, preciso confessar que enquanto eu tava preparando essa teoria pra postar aqui no canal Meu pensamento inicial era, é verdade cara, é um completo absurdo Porque o que mais me mandaram foi tipo umas duas frases sem argumento nenhum Basicamente não chegava nem a ser uma teoria Era mais uma ideia Mas depois que eu realmente fiz uma teoria sobre isso, pô cara, duvido até que vocês não fiquem embolados Confere, confere, vamos lá Bom cara, mas pra ser sincero, conhecendo Dragon Ball Super, a incrível história da torre de inventar coisas Eu não duvidaria nada se eles de fato tornassem a teoria uma realidade Sem mais enrolações, bora logo pro vídeo Se ajeita na cadeira, acompanha comigo, pega pipoca, não, pipoca não que engota, pega um brócolis, vamos lá Bora analisar os argumentos que o pessoal criou pra reforçar a teoria, ok? O primeiro argumento é Não foi mostrado até hoje quem de fato é o vilão que matou os pais do Jiren Segundo o pessoal, um dos grandes reforços, embasamentos dessa teoria É que em Dragon Ball Super eles não mostraram quem de fato matou os pais do Jiren E eles não teriam feito isso propositalmente pra não entregar que de fato era o Broly, sacou? Meio que seria tipo uma total surpresa pras pessoas que estavam assistindo O que você achou desse argumento, hein cara? Segundo argumento Essa seria jogada a Toei pra mostrar que o Broly era mais forte que o Jiren Vocês lembram que na história do Jiren ele teve que enfrentar o vilão duas vezes E nessas duas vezes, cara, ele não conseguiu vencer o inimigo A galera tá jurando de pé junto que isso já tinha sido planejado pelo Toei Pra que a gente descobrisse de cara que o Broly já seria mais forte que o Jiren Só por esses simples fatos Bom, cara, essa é basicamente toda a teoria que a galera tá espalhando sobre o fato do Broly matar os pais do Jiren Nossa, Peter, mas é só isso? Que teoria freca! Pois é, cara Essa teoria que o pessoal espalhou até agora Mas como a gente aqui do canal sempre gosta, né? De colocar uma pimentinha, colocar uma teoria mais completa Eu também resolvi reforçar um pouco mais essa teoria Como assim? Não entendi Fazendo a minha própria teoria, rapaz Acompanhe É uma teoria, né? Bom, enfim, vamos lá Acompanhe Até agora até poderia fazer sentido Mas como o diabos do Broly teria ido parar no universo 11 se ele é do universo 7? A gente sabe que na história original do Broly ele era um refugiado junto com o pai dele Afinal o rei Vegeta tinha mandado que os soldados dele se encarregassem de matar eles Já que eles seriam um grande perigo para os saiyajins E se na verdade, cara, o Paragos e o Broly tivessem fugido para outro universo? Afinal, os saiyajins, cara, eram guerreiros que viajavam todo o universo Cedo ou tarde eles iam acabar se deparando com o Paragos e com o Broly Principalmente pelo fato do Broly, assim, ter um poder grande, descontrolado E os saiyajins possuírem rastreadores capazes de detectar fontes de energia distante Assim como o Hadith fez quando chegou na Terra Ai, Vegeta, mas como o Paragos foi para outro universo? Só os deuses ou quem tem aquele veículo lá do Whis pode fazer isso? Capricha na explicação Bom, rapaz, a gente sabe que no submundo sempre existem meios clandestinos A galera sempre dá um jeito de invadir ou entrar clandestinamente em vários locais Aliás, por que em Dragon Ball não poderiam ter esse tipo de serviço? Tudo é possível, rapaz Pô, cobraram um ticketzinho, vai na refeição, eu te leio para outro universo, enfim Tendo isso de base, a gente poderia esperar que o Broly e o Paragos tenham ido parar o universo 11 Mais especificamente no planeta do Jiren, onde o pequeno Broly acabou perdendo o controle do poder pela primeira vez E dizimou completamente a aldeia do Jiren Bom, depois de um tempo e depois de ter acabado com boa parte da galera que morava na aldeia do Jiren O Broly pôde ter ficado esgotado e voltado ao normal Ou seja, na cara, na forma base dele Antes de conseguir matar todos os moradores dali Que incluía o Jiren Seguindo a cronologia, alguns anos mais pra frente Novamente o Broly teve que enfrentar o Jiren e mais uma vez matou geral Que estava perto dele ali, até que Paragos conseguiu de novo controlar ele O fato que talvez explique por que o Jiren nunca mais viu o vilão Foi porque depois disso o Paragos conseguiu criar o dispositivo que controlasse o Broly Com isso ele nunca mais perdeu o controle Ah, mas por que diabos o Paragos decidiu ir agora pro universo 7? Ai, calma, quase que mordei minha mão Agora que vem a parte legal Depois que o Paragos ficou sabendo do Torneio do Poder E sabendo que haviam side-ins do universo 7 participando E que um deles se chamava Vedita O Paragos pode ter despertado a raiva que ele tinha do rei Vedita E partiu de novo pro universo 7 pra se vingar E isso explicaria muito bem por que o Paragos voltou pro universo 7 só agora Mas não só isso E isso também explicaria porque o Whis não conseguiu achar o Broly O Paragos lá no início do Super Dragon Ball Quando o Whis estava procurando os side-ins do universo pra perguntar sobre o deus Super Saiyajin E me diga, onde é que estão os Saiyajins sobreviventes? A maioria deles está na posição 4032 No planeta verde 887 Trata-se de um planeta chamado Terra Ele não achou o Broly e o Paragos porque eles não estavam no universo 7 E sim no 11 Tá vendo, cara? Isso sim agora é uma teoria E isso é o que a gente aqui do canal gosta de fazer Embora a ideia, aliás, o tema dessa teoria não seja a nossa A maior parte foi a gente que criou E eu tenho certeza que até vocês que achavam loucura Começaram a acreditar, hein? Agora é a parte que eu desanimo um pouco vocês Tem que jogar um baldezinho de água fria Essa teoria de fato faz sentido e pode ser que realmente vá acontecer, beleza Mas eu acho que um dos principais pontos que talvez quebre ela É o fato do Jiren não ter lembrança alguma do Broly e do poder do lendário Super Saiyajin Tudo bem que ele era uma criança, tudo bem que o Broly também era uma criança Mas pensa comigo, a transformação em poder do lendário Super Saiyajin É muito caricato, cara, muito peculiar E o Jiren viu isso na Kali Não é possível que o Jiren não tenha, cara, lembrado de nada Vendo a Kali se transformar num torneio do poder Ou sei lá, cara, talvez o impacto da perda de um ente querido para o Jiren Tenha sido tão forte que ele possa ter sofrido algum tipo de amnésia Alguma coisa que tirou esse fato da cabeça dele Porque foi um baque muito grande para ele psicologicamente Pode ser também Bom, cara, mas em resumo, pessoal, essa teoria é maluca, tudo bem Pode acontecer sim, vocês ficarem em cima do Moro sim E agora? Vocês acham que ela pode de fato acontecer? Comendem-me E onde que você me manda essas sugestões? No meu direct do Instagram O link está na descrição Petjorda Quando você estiver no Instagram Digita lá na busca Petjorda Não precisa sair do YouTube agora Vai lá, quando estiver no Instagram digita Petjorda e me segue E aí você manda os seus comentários lá Eu visualizo, trago para cá em forma de teoria Acho muito maneiro isso, essa interação que a gente faz Obrigado de verdade Se você ainda não é inscrito nesse canal Cara, você vai fazer isso agora, por favor, né? Ah, garoto, estou te ajudando Clica aqui agora Clica no sininho É só aqui, cara Não vai embora sem clicar aqui E sem deixar o like também Obrigado, cara Abraço, fui Senhor Deus, o que que é isso? Hã? Eu vou... Eu vou...